Tombo que levou ali o Douglas Marques das Flores Rebantamento do Marlon Gol do Botafogo Bruno Moraes Sozinho, livre na pequena área Se agachou pra tocar na bola e pra mandar ela pro fundo E ele vai comemorar com a galera ali Olha o lance, olha o lance Aí o levantamento, salve Espínola, tá de olho E o Botafogo faz 1 a 0 aqui em Campinas É, tive a sensação que o Lennon, camisa 2 do Guarani Devia acompanhar mais essa movimentação do Bruno Você vê que ele aparece ali no meio de dois jogadores do Guarani Teve uma falha ali, ninguém acompanhou É fato, o Bruno tava um tanto quanto tímido Se encarrega da batida, hein 4 na barreira Murilo vai pra bola Gol do Botafogo Murilo Ele bate a falta E o torcedor do Pantera da Mogiana Comemora, vibra O Botafogo faz 2 a 0 no Guarani aqui em Campinas É interessante que o Murilo bate, ele bate firme, bate forte Mas bate no canto do Clever Tive a sensação que o goleiro do Guarani Pô, não viu a bola, ficou encoberta ali Demorou ali pra ter um tempo de reação Enfim, estranhei um pouquinho o comportamento do goleiro do Guarani E agora começa, vamos ver a reação do Guarani, né